E o fim de semana foi movimentado na área policial na região sul de Santa Catarina. A gente fala agora com a Raquel Schneider, que traz os detalhes pra gente, casos surpreendentes, comoventes aí na região. Sim, Marta, pelo menos duas ocorrências chamaram bastante a atenção aqui na região sul do estado. Eu começo falando de uma delas que envolve incêndio criminoso, tentativa de homicídio e feminicídio. A situação aconteceu na madrugada de sábado no bairro Vila Rica, aqui em Criciúma. Um homem de 32 anos discutiu com a sua esposa de 31 anos. Eles estavam em casa e, após a discussão, ele pegou um galão de gasolina e decidiu atear fogo na residência que estava com sete integrantes. A sogra dele e uma bebê filha dele de três meses não resistiram e morreram ainda no local. Um homem de 58 anos, que era companheiro da sogra e a companheira, a esposa dele, de 31 anos, foram hospitalizados com queimaduras graves. Inclusive, esse companheiro da sogra dele também levou golpes de faca. Uma menina de três meses, que estava com a sogra e também faleceu no local. E a enteada do autor, de 12 anos, e um outro bebê de três meses conseguiram escapar ilesos dessa situação. Assim que a polícia militar chegou no local, o autor dessa situação, suspeito, ainda estava lá no local e foi preso em flagrante. Mais uma tragédia que chamou muito a atenção aqui no município de Criciúma. A outra ocorrência foi no município de Pedras Grandes, no bairro Pedrinhas, durante uma festa de casamento. 11 pessoas, pelo menos 11 pessoas, precisaram ser hospitalizadas, ficaram feridas, depois que uma sacada de uma casa desabou. Essa festa estava acontecendo, então, nessa residência e a sacada ainda não estava totalmente finalizada, porque o local passa por obras. E aí, provavelmente, pela sobrecarga no local, a sacada acabou desmoronando, essas pessoas caíram, tiveram alguns ferimentos. E aí, o corpo de bombeiros dos municípios de Tubarão, São Lugério e Orleans, além do SAMU, foram até o local prestar os primeiros socorros, dar esse primeiro suporte e levar essas pessoas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. Mas, graças a Deus, foram apenas alguns ferimentos. As sacadas também, os estilhaços ali, caíram em alguns veículos que estavam no local, mas, pelo menos, foram apenas danos mais graves materiais. Eu volto para o estúdio.